So, here we go again! Hoje nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 1 de inglês. Na prova amarela é a questão 3, na prova branca 2, na prova rosa 5 e chega na vibe. Muito bem, tá aí pra gente a questão. Nós vamos falar sobre moda. Lembrando que primeiro nós vamos fazer a leitura em inglês, depois nós fazemos a tradução. Com a tradução tem essa especificidade das questões de inglês do Enem, que elas são muito mais fáceis que as questões de espanhol, desde que você consiga traduzir o inglês. Quando você traduz o inglês, a prova fica muito... a questão de inglês fica muito óbvia. Vamos dar uma olhada nesse texto aí. Esse é o primeiro quadradinho aqui, o primeiro quadradinho não, né? É o primeiro tópico que tem essa lixeira. Ok, segundo tópico. Around 80 billion new pieces of clothing are purchased worldwide per year. 400% more than two decades ago. Bastante, né? Então, aqui nós temos o nosso texto pra segunda imagem, pro segundo ícone que nós temos aí. Esses ícones, eles não trazem uma informação não verbal muito importante. A questão, ela vai pedir lá na frente sobre o não verbal também, mas essas imagens são mais, né, ilustrativas pra você colocar nesses textinhos aí que a gente faz pra internet. Eu vou mostrar a imagem original pra você também daqui a pouco. Terceiro ponto, ó. Leftovers are thrown away or sold to fluid markets in developing countries. E aí nós temos uma imagem de uma blusa dentro de uma lixeira. E na quarta imagem, que nós temos uma nota, né? 2014, a Verity US Household spent 1.786 dólares on apparel and accessories. E aí nós temos, né, um total de 250 billion. 250 billion total. Muito bem, esse texto tá disponível em www.gooddeedsthrift.com. Acesso em 25 de outubro de 2021, adaptado. Deve ser questão nova, hein? Olha aí. Muito bem. Nós temos, então, aí um infográfico. Eu vou mostrar pra você o original, tá aí pra você. O original é esse. Não tem diferença nenhuma, ele só tem alguns trechinhos a mais aí em cima, né? A parte de baixo tá exatamente igual. Então, isso aí não vai prejudicar a nossa impressão, o fato... A nossa impressão não, a nossa interpretação, o fato de a impressão da prova ser em preto e branco. Geralmente acontece, né, de ter um prejuízo na nossa interpretação. Mas, nesse caso, tá tudo bem, tá tudo bom, tá tranquilo, tá favorável. Vamos traduzir esse texto? Então, vamos lá. Ó, já deu pra você perceber que tá falando de moda e tá falando de poluição. Agora, qual que é a relação entre essas coisas? E eu sempre digo, se você entende pelo menos 75% das coisas de inglês que você lê, pode optar pela prova de inglês porque ela é mais fácil. Vamos ver, olha só. A moda, o título diz o seguinte. A moda é a segunda indústria mais poluente do mundo atrás do petróleo. E aí, na primeira imagem, nós temos 82 libras de resíduos têxteis são produzidas por pessoa nos Estados Unidos. Nós temos, então, isso é um total de 11 milhões de libras por ano. Nessa conversão da libras aí, porque a gente não tem essa medida de peso presente no nosso cotidiano, mas 82 libras são 37 quilos. E nós temos, então, 11 milhões de libras, totalizando 5 milhões de quilos aproximadamente. É óbvio que essa conversão é aproximada. Aí, no segundo item, nós temos cerca de 80 bilhões de novas peças de roupas são compradas em todo o mundo por ano. São 400% a mais que duas décadas atrás. 400%. Eu nem sei se eu pronunciei esse 400% corretamente, mas tá tudo bem, tá tudo bom. Isso aí não influencia em nada. A sua pronúncia do inglês, e é uma das dicas que eu vou deixar lá no final, não influencia em nada. Então, é uma coisa que você não precisa se preocupar. Se eu que tô aqui no YouTube não tô me preocupando em ter uma pronúncia perfeita, por que que você, na hora da prova, vai se preocupar? Nenon? Então, terceiro item. As sobras são jogadas fora ou vendidas para inundar. To flood. Para inundar os mercados em países em desenvolvimento. Eita. 2014, aí o último item, né? 2014. Uma família estadunidense média gastou 1.786 dólares em roupas e acessórios, que dá 250 bilhões de dólares no total. No total dos Estados Unidos, obviamente. Muito bem. Então, tá bem claro pra gente aí do que que o texto fala. E aí, a questão vem perguntar o seguinte. Esse infográfico, a gente chama de infográfico esse texto orientativo que traz algumas imagens, composto de textos verbais e não verbais. Eu falei pra você que o não verbal influi muito pouco. Tem por finalidade. Esse texto aí foi feito pra quê? Qual que é a finalidade dele? Ele foi feito pra demonstrar como a indústria da moda agrava a poluição? Sim. É isso que tá mostrando que a indústria da moda é a segunda maior poluente logo atrás do petróleo. Interessante que com o petróleo as pessoas não se preocupam tanto, mas estão preocupadas com a moda. É igual o pessoal falar assim, mas fecha a torneira na sua casa enquanto o agronegócio desperdiça água, que é uma maravilha. É. Acontece. Mas aí nós temos então, na verdade é porque tá todo mundo errado, né? O pessoal tenta colocar uma coisa mais errada do que a outra, mas tá todo mundo errado. Nós temos aí então a letra A como uma resposta correta. Letra B. Aí eu tô marcando coisa que nem precisa marcar, né? Tá mais correto do que precisa isso aí. Letra B. Abordar o crescimento da produção de roupas nas últimas décadas. Essa letra B, ela até tá correta, mas a finalidade do texto não é abordar o crescimento. O texto aborda, mas ele aborda o crescimento com uma outra finalidade, que é a finalidade da letra A, porque essa letra B, ela tá desconsiderando a questão ambiental. O texto, ele aborda essa produção de roupas, mas fazendo uma ligação com a questão do meio ambiente. Por isso que a letra B tá correta, ela não é abrangente o suficiente. Letra C. Expor como a indústria da moda depende da indústria petrolífera. Isso aí é um distrator. Por quê? Se você não manja muito bem do inglês, você pode, na verdade, se confundir com esse título, né? Porque tá falando aqui de fashion e tá falando de oil. Se você sabe que moda é moda... Fashion é moda, né? Que moda é moda. Se você sabe que fashion é moda e oil é petróleo, isso pode te confundir se você não souber as outras palavras. Mas eu acho que o texto, inclusive as imagens nesse caso ajudam, né? Os íconezinhos ajudam porque dão pra gente uma impressão de que tá, tem um foco maior na moda do que no petróleo. É claro que, quando a gente entende o texto, a gente vê que ele tá falando que a moda está logo atrás do petróleo. É só uma comparação entre uma coisa e outra. Não significa que a moda dependa da indústria do petróleo. Pode até ser? Pode ser. Que sim ou que não. Mas o texto não aborda esse tipo de coisa e a finalidade do texto, muito menos, é essa. Letra C, então, está incorreta. Letra D, apresentar o efeito do aumento da poluição na confecção de roupas. Essa tá fazendo o contrário. É apresentar o efeito da confecção de roupas no aumento da poluição. É a confecção de roupas que causa alguma coisa na poluição. A poluição aparece como uma consequência. Nessa forma como a letra D tá escrita, a poluição aparece como causa e a confecção de roupas é que tá sendo atingida pela poluição, né? O efeito do aumento da poluição. Então, o aumento da poluição está causando um efeito em quê? Na confecção de roupas. É um raciocínio inverso ao que o texto faz. Mas é um bom distrator também. É um bom distrator. Por quê? Porque você pode, se você não entende bem o que o texto tá falando, você pode achar que uma coisa tem a ver com a outra aí. Elas têm a ver, mas elas estão invertidas. Letra E, evidenciar o crescimento da indústria da moda em novos mercados. A gente tem aí uma sequência de distratores, porque a gente tem um distrator pra letra C, que eu mostrei pra você. A gente tem um da letra D, que é esse contrário. A gente tem um pra letra B, que é do crescimento na produção de roupas nas últimas décadas. E aí, a gente tem esse finalzinho, desculpa, a gente tem esse segundo item que fala das novas roupas que são compradas no mundo todo e pode te fazer pensar na letra B. E pra letra E, nós temos também um distrator. Evidenciar o investimento da indústria da moda em novos mercados. Como aqui o texto fala de developing countries, países em desenvolvimento, to flood markets in developing countries, pra inundar os mercados dos países em desenvolvimento, a gente tem um distrator pra letra E. A prova de inglês, ela trabalha muito em cima de distrator, pra tentar pegar você numa informação que você não conseguiu traduzir direito. E isso acontece muito na prova de inglês, mais até do que na prova de espanhol. A de espanhol, ela traz uma interpretação de texto mais requintada do que a de inglês. Ok? Mas a nossa resposta certa aqui, como nós já vimos, é a letra A. Vou fazer o xizinho. E aí, na tela final, eu conto um pouco mais pra vocês sobre isso, que eu vou fazer só no primeiro vídeo de inglês e no primeiro de espanhol. Se eu lembrar de fazer isso no de espanhol, né? Bora fechar. O que que acontece? Antes de mais nada, vou lembrar pra você que nós temos agora formas de você contribuir com o canal. Você pode usar o Pix, o recurso Valeu Demais, que é do próprio YouTube, ou você pode curtir, comentar e compartilhar. Agora, é o seguinte. Qual a diferença entre a prova de inglês e a prova de espanhol? Na prova de inglês, você conseguindo traduzir o texto, você consegue chegar à resposta muito fácil. E aí, como eu falei pra você, você não precisa ser preocupado ou preocupada com pronúncia. Eu que sou eu que tô aqui no YouTube, que sou formado pra dar aula de inglês, não tô preocupado com pronúncia, porque na prova do Enem a sua pronúncia não interfere em nada. Ok? Pra gente aprender, pra gente dominar uma língua estrangeira, a gente precisa de quatro habilidades básicas, que são a leitura, certo? A escrita. Dessas quatro habilidades, pra você se dar bem na prova de inglês do Enem, você só precisa da habilidade de leitura. E aí, se você consegue entender 75%, 80% das coisas de inglês que você tá lendo, você vai se dar bem na prova. Porque não é uma interpretação profunda, como eu já mencionei pra você. Ela sempre traz uma interpretação mais superficial. A prova de inglês sempre traz uma interpretação mais explícita, alguma coisa que já tá bem clara no texto. A prova de espanhol, às vezes, pode pedir uma inferência, alguma coisa que não tá tão explícita assim. Por quê? Porque a prova de espanhol, como é um idioma mais parecido, muito mais parecido com o português, o pessoal da banca já pensa que você tem uma familiaridade um pouco maior, que você pode ter uma familiaridade um pouco maior, e já cobra uma interpretação um pouco mais profunda. E, às vezes, vai trabalhar também em cima dos falsos cognatos, né? Aquelas palavras que são parecidas com o português, mas que têm outro significado. Pode acontecer, ok? Então, a minha dica pra você que vai escolher uma língua estrangeira pra fazer a sua prova é se você domina a leitura de inglês, somente a leitura, você não precisa ter uma pronúncia boa, você não precisa ter uma escrita boa de inglês, e você não precisa ter uma audição boa de inglês, você não precisa ter uma compreensão auditiva boa. Mas se você compreende a leitura, vai pro inglês, porque o inglês tem a interpretação mais fácil. Se esse não é o seu caso, se você já tem uma dificuldade muito maior com o inglês, é melhor você optar pelo espanhol, ok? Por hoje é isso. Ficou a dica pra você. Eu sempre tenho deixado essa dica aí, agora que eu comecei a fazer as questões de inglês e espanhol aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve. Todo dia vai chegar uma aula nova no seu telefone, pipocando bonita pra você. E aproveita e clica no card aí em cima, que vai ter todas as correções da segunda aplicação do Enem 2022. Vão ser 50 questões, as 40 de interpretação geral, com um pouco de gramática, literatura, arte, etc. Aquela prova comunzona. E as 10 questões de língua estrangeira. 5 de inglês e 5 de espanhol. Por hoje é isso. Beijo pra você e fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho